E aí, pessoal, vamos estudar a lógica? Na videoaula passada, a gente aprendeu a construir sentenças com mais de um quantificador, com predicados de dois lugares ou mais lugares, que expressam relações. E a gente viu que a ordem dos quantificadores na sentença é muito importante. A gente viu que a simbolização pode ficar rapidamente complicada, a gente viu aqueles monstrinhos, eu lancei um desafio para vocês. E a gente viu também as limitações da lógica de primeira ordem para simbolizar sentenças com quantificadores imprecisos, com expressões no plural. Nessa videoaula de hoje, a gente vai estudar o último elemento que falta para completar a linguagem da lógica de primeira ordem, que é a relação de identidade. E no final dessa videoaula, a gente vai refletir um pouco sobre o significado de incluir ou não a identidade na lógica de primeira ordem, que há um debate entre os lógicos sobre se a identidade faz ou não parte da lógica. Ok? Então vamos lá. Considera essa chave de simbolização aqui, essa sentença. A gente colocou aqui um predicado de dois lugares, uma relação DXY, que é X deve dinheiro a Y e colocou um nome. Paulo, como só tem pessoas no nosso domínio, a gente não precisa de um predicado para caracterizar as pessoas. A gente está falando de pessoas, está subentendido pela escolha do nosso domínio de simbolização. Então como é que a gente pode simbolizar essa sentença aí? Paulo deve dinheiro a todos. A gente simboliza isso do jeito que a gente aprendeu na videoaula passada. Para todo... Opa, está gordinho aqui. Para todo X... Paulo deve dinheiro a X. Para qualquer X do domínio que eu pegar, Paulo deve dinheiro a X. Mas essa simbolização aqui, ela tem uma consequência estranha. Qual consequência? Olha só. Essa aqui. Paulo faz parte do domínio também, certo? Paulo é uma das pessoas. Paulo é uma pessoa, ele faz parte do domínio. E eu estou dizendo nessa simbolização que Paulo deve dinheiro para todo mundo, para todos os elementos do domínio. Ou seja, Paulo deve dinheiro para ele mesmo. Como Paulo faz parte do domínio, ele também é um dos X a quem ele deve dinheiro. Então, essa formalização aí, ela só é verdadeira se Paulo deve dinheiro para ele mesmo. E isso é, no mínimo, muito estranho. Isso é, no mínimo, muito estranho, né? O que está acontecendo? Sei lá. Talvez a gente não foi metodologicamente caridoso nessa simbolização. É claro que Paulo não deve dinheiro para ele mesmo. E, então, a gente deveria ter feito uma paráfrase dessa sentença antes de simbolizar. Por exemplo, uma dessas aqui, por exemplo, Paulo deve dinheiro a todos que não sejam Paulo. Paulo deve dinheiro a todos, exceto ao próprio Paulo. Paulo, a pergunta agora que a gente se faz é como é que a gente simboliza essas expressões aqui. Os outros, por exemplo. Os outros. Todos que não sejam Paulo ou exceto. É aí que a identidade vai entrar. Como é que a gente diz que um elemento do domínio, de algum elemento do domínio, que ele não é Paulo? Paulo não é uma propriedade, né? Paulo é um nome. Como é que a gente diz que um elemento do domínio não é Paulo? É para conseguir dizer essas coisas, né? De um modo sistemático e uniforme que a gente inclui na lógica de primeira ordem o símbolo de identidade. Então, a gente vai incluir a identidade. A gente vai incluir a identidade. A identidade vai ser o quê? Vai ser um predicado de dois lugares que vai expressar uma relação binária. E a identidade da lógica é o velho e bom igual da matemática, que vocês aprendem desde criancinha. É o igual da matemática. Só que tem uma coisa aqui, olha. O mundo das coisas concretas, né? Sobre as quais a gente fala e aplica a lógica, ele é muito diferente e muito mais complexo, por incrível que pareça, que o mundo das entidades abstratas da matemática. Então, tem várias coisas importantes que a gente precisa entender sobre a identidade antes de simbolizar essas sentenças. Então, vamos tentar entender essas particularidades. Olha só. Primeiro, como a gente está muito acostumado com o símbolo da notação matemática, o igual da matemática, né? A gente vai usar ele. A gente vai continuar usando esse mesmo símbolo do jeito que a gente usa lá na matemática. Segundo, a identidade é um predicado de dois lugares, que tem duas lacunas para ser preenchidas por termos singulares. É um predicado de dois lugares. E terceiro, a gente diz que x é igual a y, tá? Então, x é igual a y, ou igual a gente diz na matemática. Aqui na lógica é melhor a gente não falar desse jeito e vocês vão ver daqui a pouco porquê. A gente diz que x e y têm a mesma identidade, ou são idênticos, são o mesmo, quando x e y são o mesmo objeto, tá? Essa aqui é como se fosse uma linha de uma chave de simbolização que vai entrar em todas as outras chaves de simbolização, explicando o significado da identidade na lógica. Ou seja, ser idêntico, do ponto de vista lógico, não é ser semelhante, parecido, igualzinho. Não. Ser idêntico é ser a mesma coisa. Ser idêntico é ser o mesmo, o mesmo objeto. Então, por exemplo, quando a é idêntico a b, é uma sentença... Às vezes eu vou falar a igual a b, de tão acostumado que eu estou, e a gente está, mas é a identidade lógica que a gente está falando aqui, tá? Então, quando a é idêntico a b, é verdadeiro, né? A e b são nomes do mesmo objeto, do mesmo indivíduo do domínio, eles têm a mesma identidade, tá? E quando a é idêntico a b, é uma sentença falsa, isso significa que a e b são nomes de objetos distintos. A nomeia um indivíduo e b nomeia outro. Eles têm diferentes identidades, eles não são idênticos, não são o mesmo, cada um tem a sua identidade. Ó, pra gente entender isso aqui um pouco melhor, imagina, por exemplo, duas moléculas de água. O que uma molécula de água tem de diferente de outra molécula de água? Nada, tá? H2O, tá? Duas moléculas de água. Elas são iguais em tudo, física e quimicamente. Imagine também que a gente deu nomes pra essas moléculas, então essa daqui, ela chama A e B. Eu dei dois nomes pra ela, a gente pode dar quantos nomes a gente quiser pras entidades, o que a gente não pode fazer é dar o mesmo nome pra coisas diferentes, isso não. Agora, uma mesma coisa pode ter vários nomes. Então, essa aqui chama A e B, e essa aqui chama só C, tá? As nossas duas moléculas. Então, como é que a gente pode fazer a relação de identidade aqui? Olha só, assim. A gente pode dizer que A é idêntico a A, é verdadeiro, porque A é o nome dessa molécula, tá? E A é o nome dessa molécula, ou seja, eu tô apontando pra mesma coisa. Quando eu digo A é idêntico a A, A é o nome desse objeto só. B é idêntico a B, C é idêntico a C. C é o desse daqui, eu posso dizer que C é idêntico a C. E eu posso também dizer que A é idêntico a B, porque A e B são nomes dessa molécula aqui. Eu poderia dizer também que B é idêntico a A. Se A é idêntico a B, B é idêntico a A. Eu nem escrevi aqui, mas eu poderia dizer assim, B é idêntico a A sem nenhum problema. Agora, o que não é verdadeiro, o que vai ser falso? Então, tudo isso é verdadeiro. É falso eu dizer que A é idêntico a C, porque A é essa molécula e C é essa daqui. Ah, mas elas são iguaisinhas, H2O. Elas são iguais, mas elas não são a mesma, tá? Ser idêntico é ser o mesmo. Então, é falso dizer que A é idêntico a C. Também seria falso dizer que C é idêntico a A. É falso dizer que C é idêntico a B. E seria falso dizer que B é idêntico a C. Ok? Tá claro? Não basta ser igual, não basta ser parecido, não basta não ter diferença nenhuma. Para ser idêntico do ponto de vista lógico, da lógica, tem que ser o mesmo. Tá? Bom, o que mais? Ainda detalhando a identidade aqui, olha. Quando a gente simboliza uma relação binária qualquer, uma relação dessas, um predicado de dois lugares, como é que a gente faz? Como é que a gente aprendeu a colocar isso na chave? E simbolizar. Tipo, deve dinheiro. X deve dinheiro a Y. A gente simboliza X deve dinheiro a Y. Assim. A gente coloca uma letra, abre parênteses, uma variável, vírgula, outra variável, e fecha parênteses. Esse é o jeito padrão que a gente simboliza. A relação de identidade é um predicado de dois lugares também. X e Y são o mesmo objeto. Só que a gente não vai usar a notação padronizada que a gente usa para os outros. A gente vai usar a notação da matemática. X do lado esquerdo, o sinal, as duas barrinhas no meio, Y, Y do lado direito. Então, está aqui a nossa chave. A identidade, X do lado esquerdo, símbolo da identidade no meio, Y do lado direito, diferente do que a gente faz com os outros, com os outros predicados. A gente faz assim porque a gente está acostumado a fazer assim na matemática. Mas mesmo tendo essa notação diferente, a identidade é uma relação como as outras, que a gente coloca na chave de simbolização. Então, quando a gente considera que a identidade faz parte da lógica, considerar que a identidade faz parte da lógica, incluir ela na lógica de primeira ordem, quando a gente faz isso, a gente está assumindo que toda chave de simbolização tem que ter essa linha. É como se essa linha estivesse lá em qualquer chave de simbolização que você fizer. A gente não escreve essa linha, mas a gente assume ela, a gente subentende que ela está lá. Vamos então agora simbolizar, por exemplo, essa sentença aqui. 5. Eu digo assim, Paulo é o doutor Ferreira. Paulo é o doutor Ferreira. Como é que eu digo que Paulo é o doutor Ferreira? A gente precisa incluir uma letra, a gente precisa incluir uma letra, um símbolo para o doutor Ferreira na nossa chave de simbolização. Então, eu vou colocar ela aqui embaixo, já com esse símbolo. Pronto, vamos... F, tá? P a gente tem indicado ali que é Paulo, e F é o doutor Ferreira. E agora, com isso, a gente pode simbolizar. Paulo é o doutor Ferreira? Simples assim, ó. Paulo e o doutor Ferreira. P e F são nomes do mesmo indivíduo. Paulo é o doutor Ferreira. P idêntico a F. E se a gente quiser simbolizar agora, por exemplo, que Paulo não é o doutor Ferreira? Então, sentença 6. Paulo não é o doutor Ferreira. Essa aqui eu nem precisaria escrever. Vocês já sabem, né? Como é que a gente diz... Se a gente diz que Paulo é o doutor Ferreira é assim, como é que a gente diz que ele não é? Basta usar a negação, né? Basta usar a negação. Então, a gente coloca aqui. Não, P idêntico a F. Paulo não é o caso que Paulo é o doutor Ferreira. Olha, quase nunca... Se vocês forem olhar aí nos livros de lógica, quase nunca vocês vão ver esse parênteses. A maioria das vezes as pessoas simbolizam a negação de uma identidade assim. Não, P idêntico a F. Isso pode ser um pouco confuso, porque você pode achar que eu estou negando só o P aqui, dizendo não Paulo. Não, não estou falando de nenhuma entidade não Paulo. Isso aqui significa que P igual a F... Eu estou negando P igual a F, ou seja, Paulo não é o doutor Ferreira. É um padrão. A gente vai adotar esse padrão, apesar dele poder ser confuso em algumas situações. Pronto. Finalmente, então, agora, a gente vai conseguir simbolizar aquelas paráfrases, aquelas sentenças corretamente, sem aquele problema. Eu quero dizer que Paulo deve dinheiro a todos, mas não com exceção dele próprio. A gente consegue simbolizar. E como é que a gente faz isso? Bom, eu coloquei de novo as sentenças aqui, Paulo deve dinheiro a todos os outros, Paulo deve dinheiro a todos que não sejam Paulo, Paulo deve dinheiro a todos, exceto o próprio Paulo. Todas essas sentenças, a gente pode parafrasear assim, Paulo deve dinheiro para todo mundo que não é Paulo. E essa paráfrase, por sua vez, aquela nossa tática de ir fazendo paráfrases sucessivas, se afastando da sentença original em português e se aproximando ao máximo do modo como a gente simboliza. Então, Paulo deve dinheiro para todo mundo que não é Paulo que é uma boa paráfrase para essas três aqui. E eu posso parafrasear essa paráfrase como para todo x, se x não é Paulo, então Paulo deve dinheiro a x. Ora, dizer para todo x, se x não é Paulo, então Paulo deve dinheiro a x, é a mesma coisa que dizer, só que de um jeito mais tortuoso, que Paulo deve dinheiro para todo mundo que não é Paulo, que é a mesma coisa que dizer essas três aqui. Pronto, com essa paráfrase aqui, agora a gente consegue simbolizar. Como é que a gente diz? Olha, eu tenho que dizer para todo x, se x não é Paulo, então Paulo deve dinheiro a x. Eu sei dizer para todo x, eu uso o quantificador universal, eu vou ter aqui um condicional, eu sei dizer que x não é Paulo, é só dizer que x, é a negação de x igual a p, e Paulo deve dinheiro a todo mundo, eu uso aqui a nossa letra d, o nosso predicado de dois lugares, então a simbolização vocês sabem fazer, é essa aqui, para todo x, se x não é Paulo, então Paulo deve dinheiro a x, ou seja, Paulo deve dinheiro a todos que não são, todo mundo que não é Paulo, eu estou simbolizando essas três sentenças aqui. Vamos ver mais alguns exemplos, esse é tranquilo, vamos ver mais alguns. Olha só, ninguém além de Paulo deve dinheiro a racina, apenas Paulo deve dinheiro a racina, somente Paulo deve dinheiro a racina, só Paulo deve dinheiro a racina. quatro sentenças, das seis até a nove, todas elas estão dizendo a mesma coisa, que Paulo deve dinheiro a racina, e ele é a única pessoa que deve dinheiro para a racina, a racina não emprestou dinheiro para mais ninguém, ninguém além de Paulo deve dinheiro a racina, apenas Paulo deve dinheiro a racina, somente Paulo, só Paulo deve dinheiro a racina, todas elas dizem a mesma coisa, e bom, para a gente simbolizar, a gente precisa colocar racina na nossa chave, então H é o nome, a letra que a gente vai usar para racina. E todas essas sentenças, a gente pode parafrasear assim, a gente pode parafrasear assim, ninguém diferente de Paulo deve dinheiro a racina, pronto, não tem nem ninguém, não tem nem um X no nosso domínio, que é diferente de Paulo e deve dinheiro a racina, desse jeito que eu falei, vocês já percebem como a gente deve simbolizar, não tem ninguém no domínio, não existe X no domínio, que seja diferente de Paulo, X é diferente de Paulo, e X deve dinheiro a racina, X deve dinheiro a racina, deixa eu só pôr essa sentença para cá um pouquinho, pronto, Ok? Então está claro, ninguém diferente de Paulo deve dinheiro a racina, não tem X que é diferente de Paulo, não tem X que é diferente de Paulo, e deve dinheiro a racina, mas essa não é a única paráfrase possível para essas quatro sentenças aqui, a gente pode fazer essa outra, olha só, a gente pode fazer essa outra aqui, para todo X, se X deve dinheiro a racina, então X é Paulo, eu estou dizendo que Paulo é a única pessoa que deve dinheiro a racina, então para qualquer pessoa, para qualquer pessoa, se essa pessoa deve dinheiro para a racina, ela é Paulo, ou seja, essa sentença aqui, essa paráfrase aqui, é claro que ela significa a mesma coisa que essa, e significa a mesma coisa, que é as sentenças ali de cima, que a gente quer simbolizar, e essa paráfrase, a gente simboliza, assim, o que eu estou dizendo aqui, eu estou dizendo para todo X, aí vai ter um condicional, se X deve dinheiro a racina, então X é Paulo, vocês já devem, já devem estar percebendo como ela vai ficar, para todo X, aí eu abro parênteses, que eu vou colocar o condicional, se X deve dinheiro a racina, então X é Paulo, X é Paulo, tá, essas duas sentenças são equivalentes, elas são equivalentes, mas essas duas simbolizações, ainda tem um problema, qual é o problema? Olha, quando Paulo é mesmo a única pessoa, que deve dinheiro para a racina, essas duas simbolizações são verdadeiras, como deveriam ser, mas imagina uma situação, na qual ninguém deve dinheiro para a racina, nem Paulo, eu acho que é bastante claro, que nessa situação, que ninguém deve dinheiro para a racina, nem Paulo, essas quatro sentenças aqui, são falsas, todas elas estão dizendo, que Paulo deve dinheiro para a racina, e ainda por cima, acrescentam, que ele é o único que deve, então, numa situação em que ninguém deve, elas deveriam ser falsas, acontece o seguinte, acontece que quando ninguém deve dinheiro para a racina, nem mesmo Paulo, essas nossas duas simbolizações aqui, são verdadeiras, elas são verdadeiras, vocês lembram, das sentenças com predicados vazios, que são vacuamente verdadeiras, a gente falou delas no final da videoaula 12, em uma situação em que ninguém deve dinheiro para a racina, essa parte da sentença aqui, X deve dinheiro para a racina, ela é falsa para todo elemento do domínio, para todo elemento do domínio, ela vai ser falsa, então, olha, isso aqui vai ser falso para todo X, na situação em que ninguém deve dinheiro para a racina, então, esse condicional aqui, vai ter um antecedente falso, para todo elemento X do domínio, vocês sabem das tabelas de verdade, da lógica verbo funcional, que um condicional que tem o antecedente falso, é verdadeiro, um condicional que tem o antecedente falso, é verdadeiro, e se para todo X do domínio, esse condicional é verdadeiro, essa sentença universal aqui, é verdadeira também, e olha, o problema não acontece só aqui embaixo não, acontece aqui na sentença de cima também, essa conjunção vai ser falsa para qualquer X, por quê? porque, olha, numa situação em que ninguém deve dinheiro para a racina, qualquer X que eu pegar, isso aqui vai ser falso, tá, se isso aqui vai ser falso, eu estou fazendo uma conjunção, essa conjunção inteira, essa conjunção inteira vai ser falsa, quando essa conjunção inteira é falsa, para qualquer, não tem, existe um X em que isso é verdadeiro? não, não existe, como eu estou negando isso aqui, eu estou negando essa falsidade, isso aqui vai ser verdadeiro, então, essas duas simbolizações, são verdadeiras, em uma situação, em que elas deveriam ser falsas, quando ninguém deve dinheiro para a racina, essas duas simbolizações são verdadeiras, mas a gente olha para essas sentenças aqui, e considera elas falsas, então a gente tem um problema, a gente tem um problema, e esse problema é bem sutil, não seria nada surpreendente, se a gente tivesse passado batido, sem perceber esse erro, é um erro comum, mas tem jeito de resolver ele, e ele não é difícil, basta a gente fazer o que? basta a gente lembrar, que em todas essas quatro sentenças, a gente está afirmando, a gente está se comprometendo, com o fato de que Paulo, deve dinheiro para a racina, e lembrando disso, o que a gente tem que fazer? a gente tem que colocar explicitamente isso, nas nossas simbolizações, a gente tem que dizer, que além do que está dito aqui, que Paulo deve dinheiro para a racina, como é que a gente faz isso? eu coloco uma conjunção, e Paulo deve dinheiro para a racina, pode até estar fora do quantificador, porque aqui não envolve nenhuma variável, só nomes, eu estou dizendo que Paulo deve dinheiro para a racina, então eu estou dizendo, não tem ninguém, além de Paulo, que deve dinheiro para a racina, e estou reforçando, Paulo deve dinheiro para a racina, para agora, essa sentença aqui, ela vai ser falsa, em uma situação em que ninguém, deve dinheiro para a racina, porque isso aqui vai ser falso, e eu tenho uma conjunção, aqui a mesma coisa, eu preciso acrescentar, que Paulo deve dinheiro para a racina, então para vocês verem como tem muitas sutilezas, quando a gente acrescenta a identidade analógica, agora sim, as sentenças ficam bem mais feias, bem menos naturais, mas essas sentenças, do jeito que estão aqui, elas expressam, elas simbolizam corretamente, as quatro que a gente tem aqui, através dessas duas paráforas, qual é a questão principal da identidade, na lógica de primeira ordem, e na lógica em geral, o ponto é o seguinte, os lógicos não estão de acordo, não tem consenso entre os lógicos, se a identidade, é ou não parte da lógica de primeira ordem, nem mesmo se ela é parte da lógica, de qualquer lógica, tem gente que diz que a identidade, não é um operador lógico, mas retirar a identidade da lógica de primeira ordem, ou da lógica, diferentemente do que muita gente pensa, não significa perder a capacidade, de simbolizar sentenças, essas sentenças que tem essas expressões, como o outro, diferente, o próprio, exceto, essas que a gente viu nos nossos exemplos, além de, apenas, somente, retirar a identidade da lógica, não significa perder a capacidade, de simbolizar essa sentença, significa apenas, ter mais liberdade, para fazer isso, se a identidade, é uma constante lógica, a sua interpretação, é fixa, e invariável, em qualquer domínio do discurso, em qualquer situação, em qualquer chave de simbolização, e, por outro lado, se a identidade, não é uma constante lógica, a gente sempre pode, inserir um predicado, para a identidade, como a gente insere, os outros, nas nossas chaves de simbolização, nenhuma dessas, das relações, sei lá, amar, dever, ser maior que, estar à esquerda, de, nenhuma dessas, relações, faz parte da lógica, e, no entanto, a gente consegue, sim, muito bem, simbolizar as sentenças, que expressam essas relações, lá vem o carro de som, de novo, então, nenhuma dessas relações, amar, dever, ser maior que, estar à esquerda, faz parte da lógica, e a gente consegue, sim, muito bem simbolizar, sentenças, que expressam, essas relações, então, a mesma coisa, vale, para a identidade, decidir, se a identidade, que a identidade, não faz parte da lógica, significa, apenas, decidir, que a interpretação, do predicado, de identidade, não é rígida, não é a mesma, imposta, para todas as chaves, de simbolização, fixada na lógica, isso significa, que, se a gente, se a gente quiser, a gente pode ter versões diferentes, da identidade, em contextos diferentes, fora da lógica, a identidade, fica sendo um predicado, como outro qualquer, sobre o qual, temos mais liberdade, para decidir, e definir, o seu significado, então, a identidade, é uma constante lógica, a resposta, sim, a essa pergunta, tem essa consequência aqui, que, sim, sua interpretação, é fixa, e é a mesma, em qualquer domínio, do discurso, e chave de simbolização, por outro lado, se a identidade, não é, não faz parte, da lógica, isso significa, apenas, que a sua interpretação, pode variar, em domínios, do discurso, diferentes, podemos ter, identidades, identidades diferentes, talvez haja motivo, para a gente, dar interpretações, distintas, para a identidade, em situações, distintas, com domínios, do discurso, distintos, vamos pensar de novo, naquela nossa molécula, de água, imagina, que a gente, consegue, trocar, trocar, um átomo, de hidrogênio, eu, eu pego esse aqui, tiro, e coloco esse aqui, no lugar, imagina, que a gente, trocar, um átomo, de hidrogênio, da molécula, por outro, sem mudar, mais nada, sem fazer, qualquer outra, alteração, esses dois, átomos, de hidrogênio, tem exatamente, as mesmas, características, físico, químicas, a única, diferença, deles, é que, eles não são um, não são o mesmo, eles são dois, eles são um, e outro, tá, de acordo, com a identidade, da lógica, após a troca, né, depois de trocar, um pelo outro, a molécula de água, não é mais a mesma, porque ela, uma parte dela mudou, então, ela é outra molécula, é, mas esse aqui, me parece um caso, em que faz sentido, a gente, pelo menos, se perguntar, se não seria exagerado, considerar, que depois da troca, a gente tem outra, molécula, é, de água, será, será que não faz mais sentido, pensar, que é a mesma molécula, afinal, a mudança, parece, não ter qualquer, consequência causal, se a gente, não soubesse, que houve essa mudança, ela seria, completamente, indetectável, olha, eu estou falando, idealmente, aqui, tá, vamos supor, né, no mundo da física, e da química ideal, em que isso, é, é possível, nessa situação ideal, é, por que não considerar, que a gente está diante, da mesma, é, molécula, de água, por que, o outro átomo de hidrogênio, ele não consegue fazer, nenhuma diferença, na molécula de água, se ele não faz, nenhuma diferença, né, é, por que não dizer, que é a mesma, as perguntas interessantes, aqui, são, é, de duas naturezas, olha, o que a gente precisa se perguntar, para pensar sobre isso, a gente precisa se perguntar, sobre as motivações, motivações, né, quais são as motivações, que a gente poderia ter, para colocar, ou para tirar, é, a identidade, da lógica, né, por que motivos, escolheríamos fixar, ou flexibilizar, o significado, da identidade, e além das motivações, a gente precisa pensar, nas consequências, consequências, ou seja, quais são as consequências, de colocar, ou tirar, a identidade, da lógica, né, é, o que obtemos, quais os resultados, de fixar o significado, ou flexibilizar, o significado, é, da identidade, essas são questões filosóficas, elas fazem parte, da filosofia, da lógica, e elas se relacionam, fortemente, com a metafísica, e também, com outras áreas, é, é, da filosofia, e como todas as questões filosóficas, conforme a gente viu, conforme eu disse lá no começo desse, desse curso, é, essas questões, as questões filosóficas, não têm respostas objetivas, incontestáveis, elas sempre, envolvem, escolhas, né, é por isso, né, porque elas envolvem, é, escolhas, que o nosso papel, enquanto filósofos, é o de avaliar as motivações, e as consequências das nossas escolhas, a gente precisa escolher, os filósofos não fazem mais do que escolher, colocar ou não, é, a identidade na lógica, aliás, eles fazem mais, o que que eles fazem a mais, além de escolher? Eles tentam justificar a sua escolha, através das motivações, e das consequências, é, 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 escolhas, a gente aqui vai, de modo provisório, com objetivo didático, assumir que a lógica de primeira ordem, tem identidade, tá, para estudar, é, desse ponto de vista, ela, a lógica desse ponto de vista, é, mais rico, mas, é uma decisão filosófica, ok? É isso então, pessoal, sem exercícios nessa, nessa videoaula, mas a próxima videoaula, e a última videoaula, desse curso de introdução à lógica, já está disponível, aí, para vocês, e no final da próxima aula, tem exercícios envolvendo, é, os assuntos dessa, então, assistam primeiro a próxima, videoaula, depois, façam os exercícios, ok? Valeu! e no final da próxima aula,